Atenção, não plante nada essa semana antes de assistir esse vídeo. Quer saber o porquê? Então fique nesse vídeo aqui até o final. Olá pessoal, eu sou Paula Capone, da Agricultura da Abundância. Eu sou o Jardim Dakar, criador do método da Agricultura da Abundância. E esse é o Semonastro, que trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos e viver da terra de forma abundante e sustentável. Então essa semana, vamos falar da semana do dia 20 de novembro ao dia 26 de novembro. Então já deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com um amigo e se inscreva no canal. Se por um acaso ainda não for inscrito, ative também o sininho para que você possa receber as notificações. Assim que sair um novo vídeo aqui fresquinho para você estar conferindo. Então vamos nessa para você saber quais são os melhores dias para você fazer seus cultivos essa semana. Então essa semana, vamos começar aí na segunda-feira. A lua já vai estar entrando na constelação de aquário por volta de 5 horas da manhã. E aquário é aquela constelação que vai trabalhar então a parte das flores e também das ervas medicinais, a parte do óleo na planta, tá? E aí por volta de 8 horas da manhã, a lua já vai entrar no seu quarto crescente, tá? Então a gente já vê aquela lua linda no céu. Esse momento de lua crescente é quando a seiva da planta, a força da planta está voltada mais para a sua parte superior, tá? Trabalhar caules, folhas, flores e frutos. Então trazendo essa força para a sua parte superior. Então o que você pode fazer neste momento com a lua crescente em aquário? Você pode fazer alguns cultivos, é lógico que não é o melhor momento, mas você já pode estar fazendo alguns cultivos. Você também pode fazer o plantio, né? Dessas flores e ervas medicinais. Pode fazer a colheita também, não vai ter o melhor momento, mas já está o momento propício. Caso você trabalhe com beneficiamento, caso você precise fazer algum remédio, alguma medicina, precisa colher. Está o melhor momento aí, em 10 semanas, vai ser o melhor momento para você plantar, colher as suas ervas medicinais e as suas flores, tá bom? Então aproveita esse segundo ano aí, que vai ser o melhor dia para flores e ervas medicinais. Terça-feira, então, a gente já vai ter um momento impróprio para a agricultura. Por atenção, tá? Porque terça-feira vai acontecer aí o perigeu. O perigeu é quando a lua, ela fica bem próxima da terra e a sua influência é negativa para a agricultura, tá? Então esse evento vai acontecer aí por volta de 18 horas na terça-feira. E quando esse evento acontece, ele fica impróprio, então ele tem força e influência 12 horas antes e 12 horas depois que ele acontece, então 24 horas. Então a partir de 6 horas da manhã de terça até 6 horas da manhã de quarta, fica impróprio para a agricultura, tá bom? Então o que você pode estar fazendo aí neste momento? Então você pode estar planejando, pode estar fazendo as compras dos seus insumos, da adubação, da semente, preparando o trator, organizando aí as atividades, os materiais, contratando a equipe, contratando a mentoria da abundância para poder te auxiliar para que você possa ter maior produtividade. Então é um dia especial para você trabalhar com atividades não agrícolas diretamente, tá? Pode ser atividades agrícolas, não, mas nada de campo, nada de plantar, nada de manejar, nada de adubar, tá? Que não vai ser um dia favorável para isso. Faça ações que não são diretamente relacionadas aí a atividades de campo, tá? Então pode fazer atividade de escritório, de organização, tá? De organizar as ferramentas, tá bom? Então aproveite esse momento aí para poder trabalhar na agricultura, mas com atividades não agrícolas diretamente. Quarta-feira a Lua vai estar já na constelação de peixes. E peixes é aquela constelação que vai trabalhar então a parte das folhas e caules da planta, tá? Então vai acontecer aí um trígono por volta de 11 horas da manhã, tá? Entre a Lua e Marte, que está na constelação de escorpião, então trazendo mais força aí para a folha. E os trígono são aqueles movimentos que a gente tem uma angulação aí entre os astros de 120 graus entre si. E quando esse evento acontece, ele é super favorável para a agricultura, tá? Então ele vai aumentar aí a sua qualidade e produtividade. Então aproveitar esse momento aí de 11 horas, né? Mas ao longo de todo o dia aí, tá voltado e favorecido para folhas, tá? Então o que você pode estar fazendo aí nessa Lua crescente em peixes? Então você pode estar trazendo essa força para as folhas, né? Hortaliças folhosas, para que você possa fazer esse cultivo, tá? Aquela capineira, tá? Que quer trabalhar aí com capim para poder produzir alimentos para os animais, para poder gerar matéria orgânica, biomassa. Então está um momento favorável para que você possa estar fazendo esses cultivos, tá? Principalmente folhosas e plantas para biomassa. Quinta-feira a Lua permanece então na constelação de peixes, tá? Então por volta de 22 horas vai acontecer aí um nó ascendente da Lua, tá? E quando esse evento acontece, ele fica impróprio então para a agricultura duas horas antes e duas horas depois que ele acontece. Então por volta de 20 horas, já de quinta, fica impróprio para a agricultura, tá? Só esse adendo aí. Mas a Lua permanece então na constelação de peixes e você podendo aplicar aí as indicações de quarta-feira aí nessa sua quinta-feira. É isso aí. Então aproveite aí e realize as suas atividades aí de quarta também na quinta-feira até oito horas, tá? Mas está oito horas, já está escuro, né? Geralmente de onde você esteja, às vezes ainda está um pouco claro, ainda dá para fazer alguma coisa, né? Quando é o horário de verão, né? A gente já quer avançar um pouquinho mais, tá? Então segura um pouco a fomeagem aí do plantio aí, da roça, tá? E oito horas aí é o limite máximo para que você possa estar fazendo as suas atividades agrícolas. Sexta-feira então a Lua permanece na constelação de peixes até por volta das 14 horas, tá? Então a partir de 14 horas a Lua já vai entrar na constelação de Ares. E Ares é aquela constelação então que vai trabalhar a parte dos frutos e sementes da planta. Tá? Então também faltando apenas três dias para a Lua cheia. Então o que você pode fazer aí então nessa sexta-feira? Nessa sexta-feira você pode estar fazendo aí os cultivos das suas frutíferas. Lembrando que não vai ser o melhor momento, tá? Caso você tenha perdido aí os melhores momentos que nós passamos aí, tá bom? Então você pode também estar avançando aí com esses cultivos das suas frutíferas. E está num momento bom também para você fazer a colheita, tá? Então aquela manga, aquela acerola que já está nascendo, para você fazer polpa, tá? Para você fazer esse beneficiamento. E aí está um excelente dia para você poder trabalhar o beneficiamento das plantas, tá bom? Armazenamento. Então está muito bom para você colher nesse dia. E em especial aí as frutas, tá? Sábado então a Lua permanece na constelação de Ares. Então já faltando apenas dois dias aí para a Lua cheia. Então muito bom para você estar realmente fazendo aí a colheita. E aqui também você pode, no sábado, estar fazendo a aplicação do preparado 501. O preparado chifre sílica. Nas suas frutíferas principalmente. Então para você ter aí uma colheita e ir trabalhando melhor as propriedades dos seus frutos, né? Trazendo maior sabor, doçura, amadurecimento. Então formação. Todas essas propriedades aí organolépticas da planta, né? Então se você trabalha com o comércio, com a venda, é extremamente importante trabalhar também com a questão visual dos produtos. Então muitas pessoas têm aquela imagem, né? Que o orgânico é feirinho, é pequenininho. É porque as pessoas não sabem produzir da melhor forma para poder produzir abundância. Você que está aqui, você tem aí um dos pilares do fundamento da RTC. Um dos pilares do fundamento da abundância para que você possa quebrar esse paradigma. Que é orgânico, é feinha, é pequenininho. Você aplicando o preparado chifre sílica nos melhores momentos vai trazer melhor formação para o seu fruto. Vai trazer melhor doçura, melhores condições de sabor, tá? E isso vai fazer a diferença não só palatavelmente, mas também visivelmente. E também, também vai fazer uma diferença também no armazenamento. Porque essa cultura, essa planta que você colheu, que fez todo o procedimento, aplicou a técnica certa, o consórcio certa, o ritmo mais adequado vai ter maior tempo de prateleira, tá? Então ela vai apoderar de forma mais lenta, porque ela vai estar mais concentrada com esses aspectos da fruta. E aí você também pode, também, no sábado e também no domingo pela manhã, também fazer a aplicação do preparado chifre sílica, preparado 501. Tá bom? Então aproveite. Se você puder ainda, aplica os dois dias aí, que tá excelente. Lembrando que é apenas nos primeiros raios de sol que você pode estar aplicando para poder não acontecer efeitos adversos, tá bom? Então lá na plataforma do Simo, lá tem todas as informações para você fazer o melhor uso do preparado biodinâmico. E trazer toda essa potencialidade para a sua produção, para a sua vida, trazendo mais sabor e doçura. E aí, então, no domingo, a lua permanece na constelação de Ares, até por volta de 10 horas da manhã. E a partir de 10 horas da manhã, então, a lua já vai estar na constelação de Touro. Touro é aquela constelação que vai trabalhar, então, a parte das raízes e tubérculos da planta, tá? Tudo que cresce abaixo do solo. E aí, então, mudando completamente a força, né? Exatamente. Você pode também pegar essa parte da manhã e até 10 horas para poder também fazer plantios de frutíferas via estaquia, tá bom? Vai estar um momento fundamental, fantástico, para você poder fazer essa replicação aí das suas frutíferas via estaquia, tá bom? Para quem não sabe o que é via estaquia, é você pegar um galho de uma planta que ela fixa as raízes para poder fazer o plantio via estaquia. Como, por exemplo, a ciriguela, como a mora, tá? Está um excelente momento aí para você poder fazer essa replicação vista aqui até as 10 horas. Lembrando que tem a técnica certa para você também fazer isso. Tire a maioria das folhas, pega galhos mais vigorosos para poder fazer isso, tá bom? E quanto maior o seu propágono, maior o material genético, mais energia ela vai ter para poder enraizar. E ela pegar esse impulso aí que vai vir agora aí da constelação de Ares, tá? Para poder trazer a questão da força do fruto e, em sequência, ela pegar o impulso da constelação de touro para poder fazer o enraizamento, tá bom? Então, aproveite a sequência aí que está fantástica. E é isso aí, pessoal. Então, essas foram as indicações dessa semana. Se você gostou, já deixe o seu like também, compartilhe com o amigo. E aí, a gente se vê então na semana que vem. Não deixe de fazer a sua aplicação aqui para concorrer a uma consultoria gratuita de 30 minutos com o JK, tá? Vamos analisar aí quem vai ser esse ganhador. Lembrando que são pouquíssimas vagas, tá? Então, vamos priorizar as pessoas que estão mais frequentes aqui no YouTube com a gente. Então, a gente vê as carinhas de vocês, vê os comentários de vocês, tá bom? Então, a gente sabe quem está realmente mais frequente, mais engajado aqui. Vamos dar prioridade para essas pessoas. Mas, caso você chegue agora também, aplique aqui. Faça sua aplicação. Faça sua aplicação, caso você possa também ser contemplado com uma consultoria gratuita, tá? E poder ter o meu olhar no seu negócio sem tirar um centavo do bolso, tá bom? Então, clique, aplique e quem sabe nós nos vemos aí na nossa sessão estratégica, na nossa consultoria gratuita que você vai estar ganhando de presente. É isso aí. Então, a gente se vê na semana que vem. Beijo grande. Tchau, tchau.